Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um update de um vídeo que eu tenho no canal faz um tempão de produtos favoritos de bebês, que eu indiquei, alguns produtos de higiene que eu uso com os meninos e eu adoro. Como esse vídeo é muito antigo, faz muito tempo que eu usava aqueles produtos, tem produtos que eu nem tô usando mais, então eu vim aqui hoje pra dar um update, muita gente deixou lá no blog pra mim, na fanpage do Facebook também, pedindo pra eu falar sobre produtos de higiene dos meninos que eu tô usando, o que eu tô gostando mais, que tá no auge aqui do momento com as crianças, então eu vim mostrar pra vocês, algumas coisas a gente recebeu, ganhou, outras coisas eu comprei, e eu vim mostrar pra vocês aqui também pra dar dicas e contar um pouquinho da nossa experiência com esses produtos, e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vamos lá! Bom, primeiro eu vou falar sobre hidratante, o hidratante que a gente tá usando com as crianças agora é este, é o Cetaphil pra pele sensível. Gente, as crianças, eles são atópicos, né, como a dermatologista costuma dizer, eles têm dermatite atópica e é recorrente, assim, e agora no período do inverno ela fica pior, sai várias manchas vermelhas, assim, no corpinho deles e fica coçando, sabe? Ressecamento de pele no inverno, terrível! Então a gente tá usando essa loção aqui com eles, eu acho um absurdo o preço desse creme no Brasil, 120 reais um vidrinho desse. Eu achei esse aqui na promoção no Walmart por 20 reais, só que como tava perto de vencer, por isso que eu comprei por 20 reais, ele já tá quase pela metade, ainda tem uns 3 meses pra vencer, como eu uso muito no corpo inteiro deles todos os dias, com certeza até lá já acabou, mas eu quero muito, muito, muito poder viajar e trazer dos Estados Unidos esse creme, lá é muito barato, coisa de 5, 6 dólares, me corrijam aí se alguém dos Estados Unidos está me assistindo e sabe de um preço diferente, mas eu sei que lá é mais barato, então Cetaphil pra crianças que têm a pele muito seca, inclusive eu e o Lucas, assim, a gente também gostaria muito de usar, a gente não usa porque é muito caro, mas então a dermatologista que receitou, ela pediu pra evitar nas crianças cremes com perfumes e fragrâncias e tal, então a gente usa o Cetaphil que com eles tá sendo ótimo, ótimo mesmo. Bom, outro produtinho que eu tô gostando bastante também dessa coisa de pele é esse Nivea Sun aqui, ele é, tá com o nominho do Bernardo aqui porque eu deixo na mochila da escola, ele é um protetor solar, eu deixei uma foto dele no Instagram um tempo atrás, algumas mamães pediram pra eu fazer uma resenha, eu quero fazer uma resenha dele lá no blog, mas gente, esse aqui é o Nivea Sun Kids Swim and Play, esse aqui é fator 60, ele é muito bom, muito bom mesmo, a gente tem usado bastante e ele deixa um cheirinho super suave na pele, ele é barato, a gente pagou R$39,00 nele, perto de outras marcas, né, que são bem mais caras, e eles protegem bastante do sol, então eu tenho gostado bastante desse Nivea Sun aqui. Outra coisa também que eu tenho usado bastante é esse Off Kids que a gente recebeu numa caixinha da Petty Box há uns dois meses atrás, e é pra insetos, né, e aqui tá tendo surto de dengue, assim como várias regiões aqui de São Paulo, então tá tendo surto de dengue, que a gente tá usando todos os dias, esse aqui, ele é de spray, tá vendo, ó, vou pôr aqui pra vocês verem, tá vendo? Ele é de spray, ele tem um cheiro suave, ele não é forte, ele tem um... ele tem um sistema de seca rápido, então você coloca, a criança passa assim, já tá seco, e ele dura bastante no corpo, a gente aplica duas vezes antes de dormir, de dia pra ir pra escola, então eu tenho deixado um em gel da mesma marca, esse aqui é da Bombril, né, da Out Kids, e eu tenho deixado na mochila da escola pra eles usarem, porque eu me preocupo bastante com essa coisa de dengue, né, gente? Socorro! Outra coisa de higiene que a gente tem usado bastante, e eu tô amando, amando mesmo, é esse shampoo e esse condicionador aqui da Hudges, ó, da Turma da Mônica, esse aqui é o shampoo pra cabelo cacheado, esse aqui é o condicionador, ele dá super certo pro cabelo das crianças, o Rodrigo tem o cabelo mais sequinho, então tem ajudado bastante, bastante ele, e eu tô amando esses daqui. Outro produto que eu tô amando também pra hora do dentinho, né, da escovação do dentinho, são duas coisas, a primeira é essa escovinha aqui, que veio na nossa Petite Box, que eu mostrei pra vocês aí em algum vídeo anterior, ela é de tufo, tá vendo? Eu tô usando com o Rodrigo, que ele tem uns dentinhos menores que o do Bernardo, ele tem menos dentes que o Bernardo, e ela vem com essa caixinha, super bonitinha aqui do Cocoricó, e eu tô usando essa escovinha, eu tô gostando bastante dela, ela vai bem no fundo assim, e ele não se incomoda tanto. E aí, junto, a gente usa essa pasta pros dois, que é da Colgate, ela é até 6 anos de idade, ela tem flúor, mas é uma quantidade de flúor aceitável pra idade, o dentista diz que não tem problema, então a gente tá usando essa Colgate aqui, eu comprei ela no Walmart, ela tem um sabor gostosinho, um cheirinho bom, e eles tão gostando, tá? Mais uma coisa que a gente tá usando bastante aqui, é esse sabonete aqui, da Granado, aqui tá só a caixinha de sabonete, tá no banheiro, mas esse aqui da Granado, ele é um sabonete glicerinado, é o tradicional da Granado, ele é hipoalergênico e tal, as crianças, como eu falei, eles têm, né, essa dermatite atópica, então a pele deles é uma coisa muito sensível, a gente tá evitando coisas com fragrância, perfumes e tal, pra ver se a gente consegue melhorar um pouquinho o aspecto da pele deles, então eu tô usando esse Granado aqui, eu tô amando, eu adoro, adoro, adoro as coisas da Granado, eu adoro os produtos deles, eu acho que eles são, assim, antigos, né, no mercado, e não tem discussão, eles são ótimos, eu uso várias coisas pra mim também, pra unhas e tal, e eu gosto bastante. Mais uma coisa que isso aqui faz tempo que eu tô usando, eu devia, acho que meio que, esse vídeo é meio que indicação de produto de higiene, barra favoritos do mês, que esse aqui é o perfuminho também, da Hudson, irmã da Mônica, é uma colônia, gente, essa colônia é tão gostosa, ela tem um cheirinho tão suave, tão gostoso, e ela foi R$10,00, eu comprei numa perfumaria aqui de Indaiatuba, é muito gostoso, e ela, ó, ainda tem um tantão, tá vendo? Faz tempo que eu comprei, e a gente usa só um pouquinho, assim, na roupinha deles, e é bem cheiroso, eu gosto bastante. Ó, fralda e lenço, pra terminar. O que a gente tem usado de lenço umedecido? Eu já falei isso aqui várias vezes, eu tenho vários lenços umedecidos que são meus favoritos, e os lenços que eu reprovo, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre os lenços que eu gosto, versus os lenços que eu reprovo. Um dos lenços que eu aprovo, gosto muito, indico, é esse aqui, da Fisher-Price, esse é o Fisher-Price BB. Gente, esse lenço aqui é simplesmente maravilhoso, eu vou abrir pra mostrar pra vocês uma toalhinha, pra vocês verem a consistência, esse aqui ele é de toalhinha mesmo, não é lenço, né, toalhinha. Ó, ela estica bastante, tá vendo? Ó, ela tem uma consistência muito boa, ela não desmancha, ó, eu tô puxando, ela não desfaz. Se tem uma coisa que eu odeio em lenços, é quando você puxa o lenço e ele desfaz, tem algumas marcas no mercado que acontece isso, e eu não gosto. Então esse lenço aqui eu gosto bastante, eu compro ele numa promoção no Walmart, que chama Leve 4, Pague 3, e esse pacotão aqui, tá vendo? Ui, não sei se consigo mostrar. Ai, é um pacotão, vem quatro lencinhos, ó, tá vendo? Vem quatro lenços, pelo valor de três. Eu paguei em quatro pacotes de lenços da Fisher-Price, R$18,00, lá no Walmart. Então direto eles lançam essa promoção, e eu simplesmente adoro. Então eu uso muito esse lenço com as crianças, né, até se limpar as mãos e tal, eu gosto bastante. E pra terminar, fralda. O Rodrigo, ele ainda usa fralda, ele tá num processo de sair das fraldas, mas eu ainda não comecei, a gente tá vendo isso ainda. E eu não costumo comprar fraldas muito caras pro Rodrigo, tá? Ele utiliza fraldas boas, assim, às vezes a noite eu coloco aquela Pampers. Ele usa Pampers, ele usa o Turma da Mônica, ele usa vários tipos de fralda. Mas uma favorita do momento, assim, ultimamente, tem sido essa pompom aqui, ó. Ops, ó. É a Pompom Protec, proteção de mãe, ela chama Pompom Protec, proteção de mãe. Essa aqui é a Extra G. E, gente, ela é muito boa, eu não acho que essa fralda perca pra nenhuma do mercado, sinceramente. Eu ponho pro Rodrigo dormir, o Rodrigo já é uma criança grande, que faz muito xixi à noite, não vaza, se você colocar direitinho, assim, não, ela não vaza. Ela tem um elástico aqui do lado, ó, que segura bastante, tá vendo? Ela tem uma consistência muito boa. Aqui, ela é de plástico, tá vendo? Só que aqui é tipo como se fosse um velcro, então você coloca, gruda e desgruda, ele gruda várias vezes, assim, não estraga, né? Ela não estica aqui do lado, né? Só essa tirinha aqui. E ela tem uma consistência muito boa, ela é grossinha, então eu gosto bastante. Vou te mostrar de perto pra vocês, tá vendo? Eu gosto muito dessa fralda, muito mesmo. Então, ultimamente, ela tem sido a favorita. A linha dessa na Pompom tem várias, então tem a Pompom Colo de Mãe, que é a noite, tem a Pompom Proteção de Mãe, que é essa pra até 12 horas, e a Pompom Amor de Mãe pro corte umbilical dos bebês. Então, eu achei muito, muito legal mesmo, ó. Eles estão com uma linha nova de produtos, eu achei super bacana, eu adorei a ideia, assim, eu comprei e tô gostando muito. Então, é isso de produtinhos de gênero e favoritos do momento. As crianças não usam muitas coisas, né, porque eles já estão grandinhos, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra mim. Se você tá me assistindo do blog, deixa nos comentários, que eu vou responder todas vocês. Tá bom? Me contem aqui quais são os produtos favoritos de vocês, se tem algum produto aqui que vocês também gostam, se vocês também usam, tá bom? E todos aqui eu indico, porque tem sido bem legal aqui em casa, a gente tá usando bastante com as crianças. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa um like aqui embaixo pra me ajudar na divulgação do canal e do vídeo, tá bom? E logo, logo tem novidades aí, porque o canal está quase com 16 mil inscritos, e eu preciso muito comemorar isso, então logo, logo tem novidades. Tá bom? Super beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!